O que você se apospeou em meu coração? Vou me levantar, pular onde ela está Fala pra eu ver o que eu falei O rosto do ritmo, o sorriso em meu coração O que eu me vi, eu me vi, eu me vi Mais uma vez, só lá cheio O que eu me vi, eu me vi, eu me vi Mais uma vez, só lá cheio Ela não sentia a luz do sol Os olhos dela indicavam a direção Cabem lavendo seus olhos sempre atentos Aos meus movimentos, que piração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sob essa condição Essa história vira meu cabeção Meu cabeção